Fala aí, meu amigo, minha amiga! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar contigo sobre uma novidade, que não é bem novidade, mas uma informação recente do ministro da Previdência, em que ele promete reduzir o tempo de resposta nos pedidos de benefícios junto ao INSS. Então o vídeo de hoje é muito importante para você que vai pedir aposentadoria, para você que vai pedir auxílio de doença, ou qualquer outro tipo de benefício do INSS, fique comigo, que essa informação é importante. O ministro concedeu uma entrevista recentemente agora, semana passada, à Rede Bandeirantes, mais especificamente à Rádio Bandeirantes, mas foi reproduzido no vídeo também, e eu fiz um recorte pequeno, eu quero mostrar aqui para você, já já vou te mostrar. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, já se inscreve aí no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante e atualizado toda semana para você. Então, não perca a oportunidade. Já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Bem, o ministro prometeu aí, garantiu a redução no tempo mínimo de aposentadoria, e citou quatro áreas do governo, onde ele quer atuar, convênios que ele está fazendo com as outras áreas do governo, para poder sincronizar todas essas áreas, para que essas áreas forneçam informação para ele, para que ele consiga agilizar aí o atendimento ao pessoal que tem os pedidos de benefício. Então, tem aí áreas do governo, como a agricultura, como a saúde e outras áreas. Acho que parece que até a Marinha ele está envolvendo aí nesse meio. Já já eu vou mostrar para você um recorte que eu fiz de uma entrevista, que o ministro deu aí, onde ele promete não apenas reduzir o tempo de pedido para novos pedidos que estão, que vierem a acontecer, mas também para desafogar a fila da INSS, que tem mais de 1 milhão e 800 pedidos aí na espera. Então, se você é um desses, pode ficar animado, e de repente vai ser útil para você essa decisão aí do ministro. Esperamos que seja, claro. Bem, já quero informar também a vocês que eu estou acompanhando aí a PLC 245, que está ali parada na Câmara dos Deputados, a gente não sabe quando que isso vai desenrolar. Também a DI 6309, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que a gente está também acompanhando, que busca confirmar a inconstitucionalidade da aposentadoria especial. Enfim, não tem nada de novo. Estou olhando todos os dias. Assim que tiver alguma informação, eu vou trazer aqui para você, como eu sempre possuo fazer. Então, é o nosso compromisso aqui, estar acompanhando, buscando informação para te atualizar naquilo que te interessa, para você buscar a sua melhor aposentadoria. Vamos lá então, meu amigo. Sem mais delongas, deixa eu mostrar para você aqui o conteúdo que o ministro apresentou aí, na entrevista, a Rede Bandeirantes. Nós estamos fazendo quatro tipos de ações paralelas. Com o convênio com a saúde. O que vai fazer o convênio com a saúde? O ateste médico do sistema de saúde, que é informatizado, vão poder entrar dentro do INSS e dar autorização se precisar fazer um novo atestado médico. Porque 30% desse atestado, amigo da cena, não era sequer legível. O parte administrativa do INSS não conseguia ler. Não estou acusando nenhum médico, porque a letra é muito difícil de entender. Muitos desses médicos, sequer eles próprios entendem aquilo que eles escrevevam. Então, isso com o atestado, com o arremiado, com a saúde, a previdência, a saúde, isso vai cair muito. Então, fazer convênio também com os membros sociais, cruzando a informação. Porque às vezes a pessoa é beneficiária do benefício da apresentação continuada, do programa Bolsa Família, e vem pedir também para a previdência. Não pode os dois, só pode um. Cruzando a informação, quem já está lá não entra na fila aqui. Não sei se eu estou sendo claro. Terceiro, também com a marinha. Parece incrível, mas a marinha é que dá a autorização de todos os pescadores para poder pescar. Quando chega no seguro defeso, com a marinha, e já está conveniado isso, me dando a informação de quem eram os pescadores, já sei quem tem direito e sei quem pode estar faldando. Isso também já diminui o processo da fila. Então, a agricultura também vai me ajudar na área dos agricultores, que a maioria dos agricultores corretamente tem o direito de ter aposentadoria pela Constituição Federal. Mas eu preciso ter o atestado de que ele era agricultor vindo do sindicato. Isso demora. O Ministério da Agricultura, fazendo convênio, ele pega o atestado, passa para mim já automático também. Mas isso não é de um dia para o outro. Isso vai levar até o final do ano e organizar tudo. Eu pretendo, até o final do ano, todos os beneficiários da Previdência, de todos os níveis, ter um prazo máximo de 45 dias. Ainda é longo? É. Mas perto do que alguns estão esperando, dois, três anos, já melhora bem. E também quero te dar uma informação. Em primeiro ano, hoje, a Previdência Social está chegando a 38 milhões e 50 mil de beneficiários. Ou seja, no começo do ano, 37 milhões e 500. Já temos meio milhão a mais. Está andando. Se a gente está atendendo mais, se a gente está dando mais benefício, é porque a fila ainda está andando. Repito, nós temos uma demanda normal e tem aquela que foi reprimida. E a gente está tentando resolver. E até o final do ano, você pode me cobrar. Vai estar tudo em 45 dias. Olha aí. Olha a promessa. 45 dias. Você, então, que vai fazer um pedido de aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS, será que realmente em 45 dias será atendido? Escreve para mim. Eu quero saber a sua opinião aí. Escreve aí nos comentários. E para você também que tem algum pedido do INSS na via administrativa e está demorando, é uma ótima notícia também, que ele quer desafogar isso daí e acelerar o processo de atendimento aí aos servidores. Mais do que justo, mais do que necessário, porque você contribuiu a vida inteira. É um direito seu você usufruir dele. E agora chega na hora de você pedir. Precisa toda essa burocracia, essa enrolação, essa demora para atender o trabalhador. Então, realmente, é mais do que necessário. Já passou da hora de se fazer alguma coisa para agilizar os processos de pedido de benefício. É isso aí, meu amigo. O vídeo de hoje foi curto. Só mesmo para te informar a respeito dessa informação, dessa novidade que o ministro traz, que não é bem novidade, porque ele já tinha dito isso aí no início do ano. E agora ele deu essa entrevista recente agora. E faz mais de uma semana aí que foi publicado, aproximadamente uma semana aí que foi publicado esse conteúdo, ele reiterando esse compromisso de reduzir o tempo de aposentadoria. Ok? Fica com Deus, meu amigo, você. Tudo de bom para você, para a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.